Boa tarde, boa tarde para você do Brasil e do mundo inteiro aí ó, aqui hoje dia 31 de dezembro de 2021 aí ó, estou registrando para você aqui ó, direto de São Paulo, terra da garoa, último dia do ano, olha como está o tempo aí ó, tempo chuvoso, temperatura na casa dos 25 graus, aqui direto do canal Brasil Lindão e outros países registrando para vocês aí ó, o tempo, o tempo está bom, para quem não queria chuva, está tendo chuva né, porém, Deus sabe de todas as coisas e o que acontece, vamos entrar em 2022 com o tempo molhado, o tempo chuvoso, mas está bom, é chuva de bênçãos na vida de cada um, que você que vai assistir esse vídeo, que na sua vida esteja, esteja cheia de bênçãos, saúde, amor, paz, alegria, prosperidade, que tudo em 2022 aconteça tudo de bom na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, tanto na sua vida material como na sua vida espiritual, que seja uma vida abençoada, tá bom, que seus projetos, seus sonhos, todos venham a realizar, que você venha a ter muito sucesso na sua vida, tá bom, aqui fica os votos do canal Brasil Lindão e outros países para você, para toda a sua família, os amigos, que todos tenham prosperidade na vida, que tenham muita saúde, tá bom, que Deus abençoe a cada um, e fica aqui, o meu abraço para cada um de vocês, aqueles que já são inscritos no canal, os que ainda não são inscritos no canal, se inscreva, já são 35 vídeos legais, que vocês vão gostar de assistir, assistam, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, seus grupos, que tem muita coisa boa para vir, tá bom, e um abraço, tamo junto, e um feliz ano novo para todos, meus amigos e minhas amigas, um abraço para todos.